Música Vamos lá na grande área, bola de cabeça, riso! Gol! Vai, Renzo, bateu, é gol! Gol! Autorizado correu, Renzo, gol! Um balão para o Júlio, na esquerda bateu, cruzado, Renzo em cima da linha! O Chocolatinho muito fecha, mas fecha muito bem, ô Deus! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Zagueirão chegou bem ali o Renzo Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri